Olá, hoje nós vamos aprender a trabalhar com todas as colas da Glitter. Eu vou colocar para vocês o para que serve cada cola, como você tem que usar, porque me procuram muito, me perguntam muito, para que colar tecido, qual a cola que eu uso, colar botão no plástico, colar botão no vidro, qual cola que eu uso. Então, a gente vai agora tentar tirar todas as dúvidas de cola da marca Glitter. Eu tô aqui com duas embalagens, né, uma de 100 e a de 60, da cola pano da Glitter. A cola pano, ela serve para você fazer bainha de calça jeans, colar tecido de algodão em qualquer lugar. Se você quiser colar o tecido de algodão no vidro, no plástico, na lata, no MDF, no MDF ela cola, mas não é a ideal, porque ela pode manchar. Então, no MDF, nós temos uma cola própria para isso que eu vou mostrar para vocês. Então, o tecido de algodão, você pode colar em qualquer lugar. Você quer colar tecido de algodão no sapato? Você vai usar cola pano. Você quer colocar tecido de algodão nos espelhos? Cola pano. Então, você vai usar cola pano para qualquer tecido de algodão. Tecido sintético, ela não cola, tá? O sintético, ele não tem nenhuma aderência à cola. Então, você não pode colar para lavar, não pode ser a cola pano. A cola pano, você tem que lavar após 72 horas. Fez a bainha da calça jeans, espera 72 horas. Pode levar na máquina, pode fazer do que você quiser. O que não pode é você ferver a peça. Então, toda cola pode ser lavável, mas não pode ferver, porque a quentura faz com que ela dissolva um pouco. Então, você pode acontecer da bainha desfazer se você for lavar o tecido. Uma dica especial da cola pano para quem está fazendo biquínis de crochê que cola o bojo, que precisa de colar o bojo. As pessoas estão perguntando qual a melhor cola pano. Se a linha for de algodão, cola pano. Se ela for sintética, você pode colocar cola pano, mas não é ideal. Aí, você tem que costurar mesmo, não tem jeito. Mas a cola pano é ideal. Você vai passar no bojo, não pode passar no crochê. Você passa no bojo, vem com o crochê, estica todinha, não deixa nem um pouco de volume. Vem com o crochê e vai encaixando direitinho. Ela vai colar, depois de 72 horas, pode tomar banho que não vai sair. É excelente. Já é testada. Então, a cola pano, a gente já aprendeu. Como eu falei da cola para tecido em MDF, é a cola PET. A cola PET, vocês vão colocar o tecido no MDF. Posso colocar na lata? Pode. Posso colocar no vidro? Pode. Só que lavando, ela solta. Então, aí, para lavar, é a cola pano. Então, no MDF e no papel, você pode usar a cola PET. Decopagem com guardanapo, você pode fazer com a cola PET. Decopagem com papel, você pode usar a cola PET. Agora, ela é excelente para você colocar tecido no MDF ou cartunagem. Ela é excelente. Ela não mancha o tecido. Tá bom? Então, você pode colar tecido, sendo que ela não é lavável. Lavou, solta. Então, se você quer fazer um trabalho onde você quer só fixar, você pode usar a cola PET. Lavou, ela vai sair. Tá bom? Bom, agora, nós temos a cola de silicone. Cola tipo silicone. A cola de silicone, ela substitui a cola quente. Então, você pode usar a cola de silicone no mesmo lugar que você usa a cola quente. Claro que ela não tem... Ela não cola no mesmo tempo da cola quente. Porque ela é fria. A cola quente, você colocou, ela esfriou, ela colou. Essa não. Ela já é fria. Então, o que você vai fazer? Você vai passar a cola. Se você tiver que colar, por exemplo, imediato. Passou a cola, espera uns três minutinhos. Depois vem com a outra peça e cola. Então, você pode colar EVA. Você pode colar qualquer tecido sintético, qualquer coisa. Ela tem pouca resistência à água. Ela resiste à água, mas é pouca. Então, dependendo do que você for fazer, quiser lavar, aí vai... Você vai ter que testar, porque tem algumas coisas que ela vai soltar logo. É igual a cola quente. Ela tem um pouco mais de resistência do que a cola quente. Fora que o acabamento dessa cola é perfeito. Se quiser colar lacinho, pra não manchar, você vai passar a cola. Uma grande dificuldade que as pessoas têm é de colar a fita de cetim. Então, o que você vai fazer? Você vai passar a cola, vai deixá-la bem esticadinha. Vai esperar uns minutinhos. Depois você vem com a fita de cetim e cola. Não vai manchar a fita. A conservação dessa cola. Como é que você conserva essa cola? Ela não pode ficar aberta por muito tempo. Porque senão ela vai secando todinha. Então, você vai ver que ela vai... É como ela evaporar-se. Então, você não pode deixá-la muito tempo aberta. Usa, encosta a tampinha. A cola universal. Essa cola universal, ela é totalmente líquida. Pra que serve essa cola universal? Você cola couro divinamente bem. O couro no couro é excelente. Se você precisar de colar solado de sapato, excelente. Plástico. O acrílico no acrílico, que é uma das coisas mais difíceis pra gente colar. Ela cola. Só que ela é de contato. Ou seja, você tem que passar dos dois lados. Se você vai colar o seu solado, você tem que passar no solado embaixo e em cima. Tá? Então, você tem que passar nos dois lados para o contato. Certo? Se você quer colar plástico, ela cola. Vidro, espelho. Tudo isso ela cola. Claro que ela depende de um tempo. Você vai passar, esperar uns cinco minutinhos, depois você vem e cola. Ela cola tecido também. Só que o tecido, você tem que ter um certo cuidado. Porque dependendo do local, ela vai deixar um cheiro que não é legal. Por exemplo, colar no MDF. Não aconselho. Ela cola bem, mas ela fica sempre com um cheiro que é próprio da cola. Então, não é legal. Então, não aconselho vocês colarem o tecido no MDF com essa cola. A cola universal, ela é mais para couro, para acrílico, para vidro. Vidro no vidro, ela cola muito bem. Se você tiver que colar vidro louça, ela cola bem. Tá bom? Bom, agora nós temos a cola de EVA, que é para colar tanto o feltro quanto o EVA. Então, não tem erro. Ela não é imediata. Então, se você precisar de fazer... Tem gente que trabalha com aquelas bonecas de EVA. Então, o que você faz? Passa, espera um tempinho, cinco minutinhos, depois vem com a outra parte. Aí, ela cola imediatamente. Tá bom? Então, é a cola de EVA, ela também serve para colar feltro. A cola de silicone também serve para colar feltro. A cola EPS. A cola EPS é para você colar o isopor. Também serve para colar o feltro. Então, ela cola tanto o isopor quanto o feltro. A cola de lantejoula é para você colar lantejoula. No tecido, você quer customizar uma blusa, você pode colocar a cola de lantejoula. Você quer colocar em caixa, você pode colocar essa cola de lantejoula. Como que funciona? Você vai colocar um pingo de cola e coloca lantejoula. A cola, ela tem que sair um pedacinho por cima da lantejoula. Aí, é perfeito. Pode lavar na máquina, pode tudo. Não pode deixar um dia inteiro ela de molho. Porque aí, a resistência da cola não aguenta. Tá bom? Bom, nós temos também fixador de glitter. O fixador de glitter, ele é para colar o glitter ou o glitter de poliéster. O glitter de poliéster, ele é bem mais fino que o glitter escolar. E essa cola, você pode lavar a peça. Se fizer uma blusa, você pode fazer sapato. Pode usar, você vai passar a cola, uma camada, joga o glitter, espera secar. Tira o excesso de glitter, acabou, você pode usar. Toda cola que você usa para lavagem, são 72 horas para lavar. Tá bom? Toda cola resistente à água, você tem que esperar 72 horas. Por quê? Ela precisa curtir totalmente para lavagem. Então, fixador de glitter, você pode colocar em bolsa, sapato, blusa. Aí, também pode colocar em caixa, em lata, vidro. O vidro é legal que você passou o fixador de glitter, jogou o glitter, fica perfeito. Tá bom? Pode lavar tranquilamente. Bom, outra cola que nós temos é a cola de madeira. Essa cola é excelente para colar madeira na madeira. Ela é só para madeira. Então, você tem que fazer um reparo no seu guarda-roupa. Pode usar essa cola que ela é excelente. Todas essas colas, vocês encontram aqui na selga. Tá? Todas elas. Bom, outra cola é a cola flocar. A cola flocar é para você usar aquele pozinho que a gente coloca nas caixas para fazer aquele viludo. Essa cola, ela trabalha seca. Então, você jogou a cola, espalha a cola, terminou, espera ela secar. Ela vai ficar totalmente transparente. Você vem com o pozinho, jogou, ela vai colar e vai ficar muito tempo. A cobertura dela é perfeita para o pozinho de flocar. Tá bom? Ela também serve como cola permanente. Vocês também podem usar como cola permanente. E a gente tem a cola descola, de descolar. Essa é a cola permanente da glitter. Essa cola é ótima, inclusive, para quem faz quilte no patchwork. O que a gente faz? Passa uma camadinha muito, mas é muito leve no tecido ou na manta. Colocou o tecido, você pode fazer o quilte tranquilamente que ele não sai do lugar. Mas é bem pouquinho, mas é só uma passagem bem de leve. Essa cola, ela serve para você passar na sua tábua, para pintura. Essa cola descola, eu gosto muito de trabalhar. Quando eu preciso de colocar numa caixa de MDF, por exemplo, você trabalhar listras. Você precisa de encaixar as listras bem direitinho. Então, eu passo a cola, espero ela secar completamente, porque ela também trabalha bem sequinha. Aí, vem com tecido, porque eu posso tirar e colocar a hora que eu quiser. Entendeu? Então, eu vou trabalhando ali, para ela não ficar torta, quadriculada. É bem legal. Na parede também, se você tiver que colocar listras para ficar totalmente num espaço pequeno, então, você passa essa cola que é perfeita. Passou, espera secar e pode trabalhar, tá? Uma outra coisa que as pessoas sempre me perguntam, é como que eu vou colar um botão no vidro. No vidro ou no plástico, como é que eu faço para colar? As colas colam? Todas elas vão colar, mas vai soltar. Essa daqui é squeeze relevo. A squeeze relevo, cores, o incolor, ela é excelente para você colar esse tipo de coisa. Então, o que você vai fazer? Quer colar uma pérola no vidro, no espelho, fazer um trabalho no espelho com pérola? Você vai passar essa cola, colocar onde você quer, espera uns cinco minutinhos, vem com a pérola e cola. Caso seja uma coisa onde ela não vai ficar em pé, não tenha peso assim, que ela possa escorrer, Você coloca e cola, não tem problema, espere um pouco que rapidinho ela seca e aí não solte. Você pode lavar à vontade, que ela não vai soltar. Vamos dizer que você vai fazer um trabalho numa taça. Squeeze relevo, incolor. É excelente, é uma tinta que serve como cola, nesses casos, assim, bem complicados em que você tem que lavar. Botão, botão no plástico, no vidro, pode colar, lavar que ela não vai sair, tá bom? Fora que ela você usa em tecido, para fazer relevo em tecido, ela é excelente. Agora, nós temos a cola gel, que ela é excelente para decopagem, guardanapo e papel, ela é excelente. Ela cola rápido, no guardanapo você nem precisa colocar na parte de baixo, você colocando por cima do guardanapo você já cola. Se você quiser colocar embaixo, você pode, por exemplo, vai colocar o guardanapo na madeira, passa cola gel, vem com o guardanapo esticando. Ele é excelente, porque como ela tem um poder de secagem rápida, ela ainda fica com mordência. Você coloca o guardanapo, pode tirar, colocar de novo, é excelente. Agora, para guardanapo no tecido, é a cola pano. Fazer decopagem de guardanapo no tecido, é a cola pano. Nós temos também a cola chinelo. Cola chinelo é para você colar tecido no chinelo. Quando você passa essa cola, vai passar normalmente no chinelo, vai limpar o chinelo com álcool. Não precisa de lixar, mas precisa de limpar com álcool para tirar toda sujeirinha, toda poeirinha, tem que sair tudinho. Passa cola chinelo, vem com tecido, não pode empurrar a cola. É só fazer uma pressãozinha no tecido. Passa cola, botou o tecido, espera secar por duas horas e aí você vem com o verniz chinelo. Isso aqui, ó, é o casalzinho para o chinelo. É excelente. Pode passar, usar, lavar, deixar no sol e o verniz não vai deixar a cola ficar grudenta. É excelente. Essas são algumas colas. Nós também temos a cola pedraria, que é a cola que cola miçanga de vidro na roupa, em sapato, onde você quiser. Ela cola sem problema, pode lavar que não sai. E agora tem o transfer, que você transfere qualquer figura, tanto para a MDF, quanto para a roupa. Todo esse material vocês vão encontrar aqui na Selga. Faça aqui, converse, venha conhecer, venha conhecer o espaço, venha bater um papo com a gente e até a próxima dica. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto